Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal? Hoje com uma notícia bem triste, infelizmente vamos ter que interromper nosso mochilão. É isso aí, a gente vai ter que voltar pra Portugal. É triste, mas ao mesmo tempo nem tanto, né amor? Porque é um país que a gente gosta muito, então não vai ser um problema. Mas a gente vai ter que parar com o mochilão por enquanto, porque aconteceu muitas coisas aí e vamos ter que voltar. É galera, vamos ter que voltar pra Portugal. É uma notícia que é desanimadora pra gente que gosta de viajar e tá gostando demais de fazer o mochilão. Porém é uma coisa positiva, gente. Pra quem não sabe, a gente morou em Portugal quase dois anos e decidiu fazer esse mochilão pelo sudeste asiático. Porém a gente não tinha a documentação toda lá em Portugal. A gente não tinha ainda a nossa residência, né? A gente tava na espera pra ser chamado pra fazer a entrevista. E nesse meio tempo a gente foi chamado, né amor? Foi, foi sim. Chegou o e-mail pra gente, né? Depois de um longo tempo aí esperando. Então nós estamos felizes por isso, que a gente vai ter que retornar pra pegar essa documentação e deixar tudo certinho lá. Mas não é tão simples, né? A gente volta e ainda tem que permanecer em Portugal por alguns meses. E a gente vai querer sim mostrar tudo pra vocês. A gente vai voltar, vai continuar gravando. Então ao mesmo tempo não vai ser uma coisa tão ruim. Vai ser conteúdo bem legal aqui pro canal também, né amor? Sim, pra quem acompanha, a gente sabe que a gente sempre postou conteúdo sobre Portugal. E também é sempre bom mostrar pra vocês a rotina aí do imigrante, né? Porque a gente ficou por lá todo esse tempo trabalhando, gente. A gente não ficou lá, assim, a gente gravava vídeos, mas era um espaço de tempo um pouco longo, porque a gente só trabalhava bastante, né? É verdade. Lá a gente realmente trabalhou pra juntar o dinheiro. E agora a gente tava só gastando no mochilão, gastando de maneira, assim, mais econômica, né? Mesmo assim, não houve um retorno tão legal, assim. Eu e o Thiago, a gente aproveitou o máximo esse mochilão. A gente queria ir pro Vietnã, né amor? Seria o nosso próximo destino, mas acabou que ia acontecer e a gente vai ter que voltar. Nem vai dar tempo de passar pelo Vietnã, mas fica por uma próxima. Então, mas a gente conseguiu aí visitar vários lugares, passamos por três países, conhecemos muita coisa, muita cultura, muita comida. Então, acho que valeu a pena, tanto pra gente, né? Com experiência e também pro canal. Apesar que no canal, esses conteúdos aí do mochilão da viagem, né amor? Não foi tão, assim, rentável, né? Mas, pela experiência da gente viver isso, já compensou. Sim, inclusive tem muita gente que acha que a gente se mantém viajando, criando conteúdo pra internet. Mas não, gente. Se vocês quiserem, eu faço vídeo mostrando pra vocês, abrindo ali o nosso negócio do YouTube. Vocês vão até chorar. Porque vocês até querem doar dinheiro pra gente continuar viajando. É, gente, porque não veio nada do YouTube. A gente tá no início, início mesmo ali. Então, tá bem pouquinho, rendendo bem pouco. Então, não é nada do dinheiro do YouTube. Por enquanto, só dinheiro nosso mesmo, do nosso órgão de trabalho e juntou pra vir fazer o mochilão, né? É isso, gente. É basicamente isso que a gente tem pra falar pra vocês. A gente vai retornar, sim, pra Portugal. Não vai dar tempo mais de gravar conteúdo nenhum aqui na Ásia de mochilão, de vlog grande que vocês gostam. A gente precisou voltar pra Bangkok porque daqui o valor das passagens estava mais barato do que lá no Camboja. Pra quem viu o último vídeo, a gente tava lá pertinho do Vietnã. Então, a gente teve que fazer toda uma viagem de volta. A gente tava numa ilha paradisíaca lá em Koh Hong. A gente pegou um barco. Eu fiquei doente nesse meio tempo também, mas como já passou alguns dias, já tô melhor. Então, eu fiquei doente. Não consegui gravar esse conteúdo, assim, de trajeto, que é um conteúdo legal pra vocês também, porque esses trajetos que a gente faz é só trajeto péssimo, né? Com o trem do mais barato, com o ônibus, com o barco do mais barato. Então, eu tava muito mal, então eu não consegui nem gravar. Mas a gente voltou, fez toda essa volta pra Bangkok de trem, de ônibus. Então, passou-se alguns dias. E a gente chegou aqui em Bangkok justamente no ano novo tailandês, gente. No Songra Kran. Songra Kran é o que fala? É isso mesmo. Acho que é desse jeito. Bota aqui, né? Depois da intoxicação alimentar dele, porque foi isso que deu, gente. Olha só como é as coisas. Passando pela Índia e coisas apimentadas e tudo mais. E não passou mal. Aqui na Tailândia, comeu até inseto e não passou mal. Mas lá no Camboja, acho que ele foi comer um hambúrguer comum, assim. E passou mal com a carne. Então, tomem muito cuidado. Isso é uma dica. Tomem muito cuidado, gente. Onde vocês comem, tá? Porque pode acontecer isso. Mas ele já tá melhor, né, amor? Já tá bem? É que, na verdade, a gente ignorou todos os avisos da galera. Tipo, pra não beber água. Não, na verdade, assim, a gente nunca bebeu água de torneira em nenhum lugar. Só garrafa. Só garrafa. Porém, em questão de restaurante, assim, acho que a gente deu uma ignorada em quesito de salada e fruta e suco. A gente, tipo, ignorou tudo isso e bebeu. Né? Bebeu, comeu salada, comeu carne. Então, é isso. Foi um prejuízo, né, que a gente tomou ali. Né? Eu fiquei doente, né? Passei horas ali no banheiro. Enfim, passou, gente. Chegamos em Bangkok, no ano novo. Hoje, então, é pra, assim, só pra gente distrair a cabeça, pra tentar passar esse meio tempo. A gente vai tomar um banho agora e a gente vai sair pra rua pra poder mostrar pra vocês como eles comemoram o ano novo aqui. Que é uma coisa totalmente diferente de qualquer outro lugar do mundo, né? É isso. E como a gente tem mais uns dias aí até o nosso voo, a gente vai aproveitar Bangkok e vamos aí curtir o ano novo com eles. Um lugar que eu adorei também, um dos lugares que eu mais adorei. Então, vamos ver como que é aí. É coi, chão, noite, chão, chão, amor, chão, chão, eu já tô decorando as músicas já. Então, bora, meus amigos. Gente, esse aqui é o meu canhão tailandês. Estou 200 bar e a gente vai sair aqui na cidade. A gente tá em Bangkok, né? Vamos até o Kaosong Road e tá um caos nas ruas, meus amigos. É o maior, simplesmente o maior festival da Tailândia, amor. É isso aí, e não adianta, porque você não escapa, você tá no meio da rua, meu filho. Você pode tá indo trabalhar, você pode tá indo fazer outro compromisso, mas você vai levar. Eu acabei de levar na minha cara. E o pessoal já vem preparado, né? Vem com uma bagzinha de plástico, né? Uma bagzinha pra proteger o celular, o dinheiro. Porque é óbvio que você vai tomar água. E chega, meu Deus. Cheio de enrolação. Vamos começar a tacar água aqui na rapaziada pelo caminho. Gente, estamos se enfiando aqui nas ruas. Tem algumas ruas fechadas, então a gente não sabe direito pra onde a gente tá indo. Mas vamos indo com a galera, né? Gente, além das arminhas de água, eles também jogam talco na sua cara. Ou mistura talco com a água, eles passam em você. É uma bagunça. É uma verdadeira bagunça, filho. Falhou a arma, falhou a arma dele, falhou. Ele veio atrás. E olha, eu tô vendo aqui, é a mediana. Tem um ali que é um canhão, gente. Parece uma vape. É gigante, é verdade. Parece uma vape. Até perigoso, porque ela tá no olho, olha. É, realmente, gente. Tem pessoal que usa óculos aí, porque é perigoso. Nada avala ele, nada avala ele. Clima de festa pessoal. Climinha, filho. Do ano novo, olha, gente. Galera, alguns lugares deixam gelo derretendo dentro da caixa e simplesmente a água fica muito gelada, né? Eles tacam, gente, pessoal com bacia, assim, atacando a nossa cara. Bacia, jogando. É maldade. É, a gente pegou água aqui, ó. A aguinha da torneira, a aguinha da natural. E, ó, tem que tomar cuidado também, que o chão tá um lodo, filho. É, pra cair é dois segundos. Galera, hoje eu tô criminoso, tô louco pra arrumar inimigo aqui, velho. Alegria, alegria, ano novo. Agora tamo aqui na muvuca, gente. Chegamos na Khao San e vou mostrar aqui pra vocês. Fechado a Khao San. Olha o cheiro que tá aqui. Vamos ver se a gente limpa essa pista de aeroporto. Limpou, né, limpou. Mas a armadilha era potência. Tá ordinário aqui a situação aqui do 7-Level, meus amigos. Galera parando aqui pra descansar. Sujeira, olha isso, lodo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra beber aqui. Ó, minha nanana, se não dá cãibra, viu? Nenhum, tem que mandar um rango aqui no 7-Level, porque assim, pra rua tá muito complicado. Se comer aqui dentro mesmo, tá esquentando ali o sanduíche. E vai que vai. É, vai que vai, fi. Ó, e recarguinha dura, viu? Bora mandar, galera. Bora tentar arrumar inimigos aqui, viu? Vai, vai. 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 Sorry, né? Ela passa, lambuza a minha cara e fala sorry ainda. Desculpa, ainda pede desculpa. Gente, isso foi machacado. Passou na razão. Uns três passou aqui. Passou um pouquinho. O meu que esculacharam. Ah, gente, uma pena que os soldados brasileiros aqui estão em menores números. Estamos perdendo pros asiáticos aqui, né, irmão? É verdade. É cada grupo grande de cinco, seis, a gente só tá lá em dois. E alguns com água gelada, gente. Isso é foda, né? Ó, fingi que você não tá fazendo nada, de repente. Vai, então. Quero ver, então. Vai. Na maciota. Sele, vai na água, filho. Quem lavou o carro semana passada, tá fodido, né? Já era, lamecado. Lamecado. Olha o estado da rua, gente. Os carros tá tudo sujo. Tá todo mundo sujo, né? Vamos arrumar confusão. Bora. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. O que é isso? gente entramos ali no meio da calçã não deu viu não deu ficamos ali mais ou menos uns 30 minutos parado só tentando sair dali gente é muito tá muito muito lotado mesmo galera perdi até o chinelo nessa brincadeira estourou meu Havaianas e rapaz e para comprar um aqui agora Havaianas aqui artigo de luxo meus amigos não vou ter que arrumar um preguinho ou ter que comprar um Havaianas do Paraguai agora para servir mas é isso gente tá muito escuro já agora é saímos do Vucu Vucu lá gente aquilo olha tava super legal super divertido mas na hora que você entra lá na Muvuca você já se irrita não dá mais a gente já é velho a gente já não aguenta mais o servo né amor mas é isso gente foi para dar uma brincadinha mostrar para vocês como que é o ano novo aqui na Tailândia e espero que vocês tenham gostado esse vídeo vai ficar curtinho e só para mostrar mesmo o rolê aqui e é isso meus amigos curte comenta aí não vai dar para ver né na hora que chegar no hotel você mostra então aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.